Você já parou pra pensar se os nomes dos animes fossem traduzidos, assim como aquelas toscas e péssimas traduções de filmes estrangeiros que vêm para o Brasil? Vamos descobrir agora como é que fica isso daí, se liga aí! Fala galera, Ivan do Fuzar com mais um vídeo pra vocês! Hoje vou trazer uma curiosidade, uma coisa na verdade bem engraçada, que são as traduções dos animes para o nosso português. Mas antes é claro, é novo canal, se inscreve, já inscrito, deixa um like, ajuda o canal. Então eu não sei se vocês já viram traduções de filmes estrangeiros que saem com um nome lá fora totalmente diferente e chegam aqui e eles traduzem com um nome que não tem nada a ver. Várias traduções péssimas de nomes de filmes. Então você já parou pra pensar se os nomes dos animes viessem traduzidos, não só com legendas ou só com dublagem, mas se traduzissem o nome dos animes? Rapaz, ia ficar estranho, ia ficar muito tosca e eu peguei uns aqui na internet que não dá pra acreditar. Eu ia jogando no Google Tradutor e ia saindo cada coisa que você desacredita. Vamos começar pelo clássico, Yu Hakusho. Imagina você chegar na banca lá, vai comprar um mangá novo. Vê aquela capa maravilhosa, aquela capa azul, com um cara apontando o dedo e com um título bem interessante que é O Livro em Branco do Fantasma Brincalhão. Olha o tamanho do título, O Livro em Branco do Fantasma Brincalhão. Essa é a tradução literal de Yu Hakusho pro nosso português. Você compraria um mangá que se chama O Livro em Branco do Fantasma Brincalhão. Estranho demais, né? Não tem nada a ver. Você compraria? Estrave Maria, que é isso? Que nome escroto, bicho. Você compraria um mangá com esse nome? É muito gigante, é muito nada a ver. E se traduzisse literalmente, mas se fosse uma adaptação de nomes de filmes como os Faze aqui, Yu Hakusho seria o seguinte. Os detetives sobrenaturais. Provavelmente seria isso daí, alguma coisa assim. Detetives sobrenaturais. Seria o nome do Yu Hakusho aqui no Brasil. Com esse nome aí, meu. Não tem outro nome pra colocar. Então, colocaria isso aí. Agora, esse é o pior. Esse aqui, galera. Sério, vocês vão até... Vão colocar no Google pra conferir que eu estou falando a verdade. É bizarro. Bleach. Coloquem Bleach no Google Tradutor pra vocês verem. Bleach é água sanitária. A primeira tradução que vai aparecer pra vocês é água sanitária. Você compraria um mangá que está escrito na capa. Água sanitária. Que bizarro. Meu Deus do céu. Que bizarro. A tradução seria escrota. Água sanitária. É um shiningami que derrota rolos. Na verdade, a tradução também pode significar como purificar. Que faz uma alusão à purificação que os shiningamis fazem nos rolos. Então, Bleach seria alguma coisa como purificar. Porém, se você colocar, a primeira tradução que vai te dar é água sanitária. Muitas pessoas já não foram procurar Bleach lá atrás. O que que se fica Bleach? Essa água sanitária. Meu Deus do céu. E aqui no Brasil seria... Os deuses da morte. Provavelmente seria alguma coisa tosca, sim. E como é que seria de Berserk? Berserk não tem tradução, né? Berserk seria o quê? Doidão? Não, doidão. De onde eu tirei? Doidão. Seria... Berserk continuaria Berserk na capa. Mas se fosse pra trazer aqui, pra traduzir literalmente pra um filme, como se fosse um filme tosse, seria... O Furioso. Não, O Furioso não. É Fúria. Fúria Desenfreada. Esse é bom. Fúria Desenfreada seria o nome de Berserk aqui no Brasil. Com certeza, se fosse pra fazer aqueles filmes igual os nomes de filmes, seria Fúria Desenfreada. O Furioso fica estranho, né? Que daria pra fazer um filme com a Furiosa lá de Mad Max. Você compraria lá um mangá que estivesse escrito Fúria Desenfreada, no melhor estilo dos filmes de Steven Seagal, na capinha lá, você vai falar que é isso? Um mangá do Steven Seagal lançaram? Ah, esse aqui eu não sei se vocês comprariam, não? Mas ia ficar meio estranho, né? Vocês comprariam um mangá que está escrito na capa As Bolas do Dragão? Ele não vem me falar que bola é esfera, não. Se você colocar lá no Google Tradutor vai aparecer bola. Você pegaria as Bolas do Dragão? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Olha a pergunta que eu fiz, hein? Você compraria então as bolas? Eu vou falar se você vai pegar nas Bolas do Dragão, mas você compraria um mangá que se chama As Bolas do Dragão? Se fosse traduzir como um filme, seria um... Os Desejos do Dragão. Isso, fica bom. Fica tosco, mas fica melhor do que as Bolas do Dragão. Você pegaria nas Bolas do Dragão, é foda. Vamos lá, mais um. Se fosse traduzir com Jiki no Gashbel, a tradução literal é O Sino Dourado de Gashi. Quando eu penso em um sino dourado, me vem essa parte aqui do anime na cabeça. Dá uma olhada aí. Será que é esse Sino Dourado que eles estão falando? Será que é essa alusão que eles estão fazendo? O Sino Dourado de Gashi. Você compraria o mangá com o nome de O Sino Dourado. Até que não ficou tão ruim, né? O Sino Dourado de Gashi. Mas se fosse aqui no Brasil com uma tradução de filme... Os 99 Demônios. Seria assim, uma coisa bem impactante, né? Os 99 Demônios. Seria a tradução de Konjiki no Gashbel. E aí, o que vocês acharam dessas traduções toscas que eu fiz? Traduzindo literalmente no Google Tradutor. E traduzindo como se fossem filmes. Deixem mangás ou animes que vocês também façam. Façam a tradução de vocês. Joguem aí nos comentários pra gente dar risada. Eu vou pegar isso aí. Eu vou começar a fazer esses vídeos toscos. Mas coloquem aí uma adaptação de um nome de anime pra um filme. Como se fosse um filme. Quando vem lá do exterior e colocam a tradução aqui. Deixem nos comentários que eu vou estar pegando e vou estar fazendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo tosqueiro. Que me veio na cabeça como é que seria traduzir os animes. Então, mais um videozinho aí pra vocês. Fiquem ligados aí. Até a próxima. E fui! Fiquem ligados.